Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o processo seletivo simplificado do Sebrae porque essa empresa está com as inscrições abertas para um novo PSS e obviamente nesse vídeo eu vou te contar tudo o que vocês precisam saber, então bora para o vídeo. Bom galera, o Sebrae que é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas está com as inscrições abertas para uma nova seleção e pode participar aquele candidato que tiver nível fundamental, médio e também superior. Segundo o Sebrae, os candidatos aprovados poderão trabalhar em dois horários diferentes, porém gente, quem vai decidir o horário que você aí, caso seja aprovado nessa seleção, vai trabalhar é o próprio Sebrae. Então você tem a opção de trabalhar das 9 às 15 horas e das 10 e meia às 16 e 30. Mas, de qualquer forma, independentemente do horário que você trabalhar, que você for realmente atuar, você irá trabalhar somente de segunda a sexta. E sobre a prova, gente, a avaliação vai ser totalmente online, ou seja, algo aí muito legal que você não vai precisar sair da sua casa para ir alugar algum. A prova vai conter um total de 20 questões, sendo 10 questões de português e também 10 questões de matemática. Cada questão vai valer um ponto e será considerado apto nessa avaliação, claro, aquele candidato que tirar a maior nota. Tá certo? E para participar dessa seleção, caso você tenha ficado interessado, é só clicar no primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Um abraço e até o nosso próximo conteúdo.